Música Uma noite de muita alegria do festejo de Nossa Senhora da Piedade A Rede Vida acompanhou mais uma noite de festa aqui na Catedral A oitava noite de homenagens a padroeira de Coroatá contou com a igreja lotada E os responsáveis da missa desta quarta-feira foi a comunidade da paróquia de São Raimundo Nonato Consolai os tristes, rogai pela igreja, protegei o clero Ajudai-nos todos, sede nossa salvação, a vossa proteção Não podemos esquecer que São Raimundo Nonato é o filho mais novo aqui da mãe, Nossa Senhora da Piedade Então é a paróquia mais nova e tenho a alegria de realmente celebrar aqui na Catedral A paróquia mãe, a casa mãe, justamente em honra à Nossa Senhora da Piedade Para mim, toda vez que eu venho aqui eu renovo a minha ordenação presbiteral que foi aqui E o compromisso com Deus de realmente ter uma palavra de conforto a pessoas abatidas A pessoas que sofrem Então toda vez que eu venho na Catedral eu renovo esse compromisso com Deus No meu coração E foi uma noite que contou com muitos fiéis na igreja, a igreja lotada Isso mesmo, é uma alegria porque o povo corresponde ao chamado de Deus E para mim assim, justamente, tendo a cruz das santas missões Tendo Nossa Senhora da Piedade aos pés da cruz Para mim fica muito forte que Deus chama para viver a missão E este ano que para nós é fundamental para todos os nossos queridos irmãos e irmãs da nossa diocese Porque também encerramos o ano jubilar E para nós é uma alegria realmente dizer Eu estou disposto a seguir Jesus aonde o pobre necessita Aonde o povo grita, aonde o povo sofre E eu quero dar minha vida pela construção do reino Maria És bendita entre as mulheres És tão boa, és bela e perfeita, santa e fiel És nossa proveitora, és rainha E sempre que termina a missa, os fiéis não saem aqui do templo, da igreja Fica assim, muitas pessoas, muitas delas, vem até a imagem Traz as crianças e nesse exato momento Agradece as bênçãos que são recebidas pelos fiéis Eles agradecem a imagem de Nossa Senhora da Piedade Um momento de muita fé nesse festejo A senhora está vindo sempre aqui esses dias de festa Desde o primeiro dia estou vindo Eu vi que quando terminou aqui você foi até a imagem Nossa Senhora agradeceu Foi, agradeci Estou agradecendo porque eu fiz um pedido Aí estou vindo desde a primeira noite Santa Maria Sois a mãe dos homens Sois a mãe de Cristo Que nos fez irmãos Rogai pela igreja Pela humanidade E fazei que enfim tenhamos